No dia 16 de maio de 2019, estudantes do Ensino Médio do Colégio Holanda Ferreira Franco de Ipuyuna participaram de um júri simulado. A atividade foi coordenada pela professora Maria Eunice de Oliveira Costa e contou com a atuação dos alunos do nono período. É uma atividade, um júri simulado, são todos os alunos do nono período, ou seja, do último ano do curso de direito. São todos voluntários para realizar essa atividade aqui para vocês, então quero agradecer muito a eles. O júri simulado é uma das atividades mais importantes da graduação e traz aos alunos a vivência prática da advocacia. Vim gritando que estava doidão e que o dia ele vai trazer alguém. Se você quer viver esta e outras experiências incríveis, venha para a FDSM.